Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí e dá aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje, o assunto que nós vamos abordar em nosso programa vai ser orientação nutricional no controle do diabetes. Solta a vinheta! A nossa entrevistada é nutricionista clínica formada pela PUC Campinas, voltada à prática com diabéticos, hipertensos e idosos. Está cursando mestrado na Unicamp no Programa de Ciências da Nutrição, Esporte e Metabolismo. Sua pesquisa é com diabéticos com foco no reparo tessidual em feridas diabéticas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Amira Zapaterra, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Obrigada, Nelson, pela oportunidade de estar aqui. Saúdo vocês e seus ouvintes e é um prazer estar aqui falando sobre nutrição. Amira, muito obrigado pela sua participação, pela sua confiança em nosso programa e eu tenho certeza que quem vai ganhar com a entrevista hoje somos nós todos que estamos assistindo com os seus conhecimentos que você vai compartilhar aqui conosco. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Amira, iniciando a nossa conversa sobre orientação nutricional no controle do diabetes, podemos dizer que o bom controle glicêmico depende de cuidados com alimentação, a prática regular e exercícios físicos e também a adesão ao tratamento medicamentoso? É tudo um conjunto. A gente precisa entender que o diabético não é diabético ao mês, ou a uma semana, ou a um ano. A diabetes, ela vai sendo desenvolvida ao longo dos anos. Pode ser um gatilho com a alimentação, ela pode ter sido desenvolvida com alguma medicação que ele tomou, mas a alimentação é um fator muito importante no desenvolvimento do diabetes. Aquela alimentação que começa na adolescência com excesso de gordura, com excesso de açúcar, principalmente, é ela que começa a dar o gatilho para que na vida adulta, esse adolescente desenvolva o diabetes. Então, quando a diabetes já está instalada, o acompanhamento médico é fundamental, a medicação é fundamental para que ele consiga controlar a diabetes e para que ela não fique descontrolada, não dê aqueles picos de glicemia ou déficit de glicose. Quando ele fica com hiperglicemia, ele está com excesso de glicose. Quando ele está com hipoglicemia, é que ele está com baixa glicose. Então, o diabético, ele tem que ter o manejo desse controle. Então, o nutricionista é uma peça fundamental para acompanhar a alimentação desse paciente. Mas o médico é que faz a medicação, que prescreve a medicação, e ele tem que ser acompanhado constantemente pelo médico e pelo nutricionista, para que ele consiga administrar o manejo da alimentação, da medicação. E a atividade física é muito importante para o diabético, mas ela também tem que ser acompanhada por um profissional do esporte. O diabético, ele não é só diabético, geralmente. Ele tem obesidade, ele tem hipertensão, alguns têm colesterol e triglicérides, uma concentração elevada. Então, o diabetes, ele não é só o diabetes, ele pode virar uma condição sistêmica, que afeta outros órgãos, outros sistemas. Então, o acompanhamento é fundamental, da medicação, da alimentação. Às vezes, é necessário que esse paciente que tem diabetes tipo 2, que é aquele que, de regra, ele não vai tomar insulina. Mas, em alguns casos, e aí ele precisa de exame regular, ele terá que tomar a insulina também. Então, tudo isso é um manejo que ele vai aprender ao longo dos anos a fazer, com acompanhamento médico, nutricionista e profissional do esporte. Um conjunto de fatores, né, Amira? É um conjunto. Perfeito. E me diga o seguinte, Amira, qual a influência da nutrição na prevenção e combate ao diabetes? A orientação nutricional, ela é importante desde a infância. Vamos começar lá na gestação. Como foi a gestação dessa mãe? Como foi a alimentação dela? Como que ela... Quanto de peso ela ganhou nessa gestação? A gente entende que, de acordo com a gestação dessa mãe, se ela é diabética, se ela ficou com peso elevado demais, se ela ganhou muito peso, se ela teve muito estresse durante a gestação, por incrível que pareça, isso vai refletir na vida adulta e no adolescente. Então, também, quando a criança nasce, como está sendo a amamentação fundamental, como está sendo o desmame, como está sendo as primeiras alimentações, como essa família se alimenta, se é uma família que prioriza ultraprocessados, excesso de sal, excesso de óleo, excesso de açúcar, né? Então, tudo isso vai contribuir para que essa criança, esse adolescente e esse jovem, na vida adulta ou quando ele for idoso, ele desenvolva o diabetes, entendeu? Então, a alimentação, a orientação nutricional, desde a infância e principalmente na adolescência, que é quanto, né? O ultraprocessado, a gordura, o açúcar, eles são consumidos em excesso, é importante que tenha um acompanhamento de um nutricionista. Tá. E, Amira, qual seria o fracionamento alimentar ideal para o nosso dia a dia? Olha, para uma pessoa saudável, tá? Porque o diabetes, ele tem, o paciente diabético, ele tem alimentação que ele tem que restringir, né? Tem alimentos que ele não pode consumir ou consumir em pequena quantidade. Então, um adulto saudável, né? Não tem melhor alimentação do que o nosso arroz, feijão, legumes, saladas e uma porção de carne. De uma maneira geral, né? Para um adulto saudável, que não tenha nenhuma condição física, que exija que ele consuma em menor quantidade ou tire da alimentação, a gente pode, de uma maneira, assim, bem clara, né? Para a população em geral. A gente tem que consumir, pelo menos, cinco porções de carboidrato no dia. Por que o carboidrato? Eu sei que o carboidrato é o nosso vilão, né? O vilão, verdade. Mas é um vilão que as pessoas elegeram sem ter nenhum conhecimento. O carboidrato, ele é o nosso combustível, né? É ele que nos dá energia para fazer as atividades que a gente costuma fazer no dia. A energia para que os órgãos funcionem, para que o nosso sistema circulatório funcione, né? E, principalmente, ele é a energia para o cérebro, né? O cérebro não funciona sem carboidrato. Então, a pessoa que não consome ou consome menos que cinco porções de carboidrato por dia, ela pode ter problemas cognitivos, inclusive, né? Então, qual é o problema do carboidrato? Não é a gente consumir o carboidrato, mas consumir em excesso, né? Tá. Então, aquela pessoa que só come carboidrato o dia inteiro, ou que tira o carboidrato da alimentação, porque a internet é um problema para a gente, né? Ela prega que não é para você comer carboidrato nenhum. Então, ela vai ter sérios problemas de saúde, principalmente problemas cognitivos. Então, o carboidrato é importante. A proteína, ela é muito importante para a construção das nossas células. Só que ela não precisa ser exagerada, né? A OMS baixou de 100 gramas por dia para 70 gramas por dia. E não precisa ser todo dia. Porque a gente atinge a nossa necessidade de proteína com uma pequena quantidade de carne, né? Pode ser carne, pode ser os grãos, pode ser o arroz. Nosso arroz e feijão, ele tem a cadeia completa da proteína, né? A gente só vai ter o problema da vitamina B12, que ela é importante para vários sistemas do nosso organismo. Principalmente o sistema digestório. Mas ela leva anos para ser depletada, para ser eliminada do nosso organismo, mesmo eu não consumindo. E lá, com uma avaliação médica, a gente pode suplementar. Então, o nosso arroz e feijão. A nossa porção de carne. Pode ser carne branca, pode ser peixe, pode ser carne vermelha, né? Ou o ovo, para quem não consome carne, né? E a porção de frutas, verduras e legumes. Aí eu queria fazer um destaque para frutas, verduras e legumes. Tá. Eu sei que é difícil para a gente pensar. Quanto que eu tenho que comer de fruta, verdura e legumes? Você pensa assim, cinco porções por dia. Se eu comer uma fruta de manhã, é uma porção. Se eu comer uma salada na hora do almoço, é outra porção. Se eu adicionar uma porção de legumes cozidos ou crus, é outra porção. Se eu comer mais uma fruta, é outra porção, né? Para um adulto saudável, de três a cinco porções de fruta, né? Para o diabético, essa quantidade já não é assim por causa do açúcar da fruta, né? Açúcar da fruta, certo. Então, a gente tem cinco porções de frutas, verduras e legumes. Cada hora que você come uma fruta, é uma porção. Uma porção de salada, uma porção de legumes, né? Isso é fácil de você atingir durante o dia. Tá. Amira, se falando ainda de carboidratos, os alimentos como fontes de carboidratos são prejudiciais para o controle do diabetes? Você poderia dar alguns exemplos para a gente? Sim, sim. O diabético, ele precisa controlar a quantidade de carboidratos que ele come. Porque esse carboidrato, ele vai ser transformado em glicose. E se ele tem dificuldade de metabolizar a glicose, por vários fatores, tá? Não existe só um fator. Ele vai ter uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea, né? Que ele não vai conseguir metabolizar, nem absorver, nem excretar, né? Então, ele vai ser transformado em açúcar. Por isso que o sangue do diabético, ele é denso, né? A urina é densa. A urina, ela tem muito açúcar. Por isso que a gente identifica, às vezes, o diabético na casa. Porque tem aquelas formiguinhas andando no vaso sanitário, né? Então, é um grande sinal de que alguém na casa pode estar com a glicemia alterada. Então, o açúcar pro diabético, a glicose pro diabético, em excesso, na corrente sanguínea, é um fator que pode desenvolver ainda mais outras doenças e agravar a diabetes. Então, o que a gente fala pro diabético? Ele pode consumir o carboidrato desde que ele consuma em menor quantidade. Aí ele precisa da orientação do médico, que o médico vai ajudar ele a contar os carboidratos que ele come. Nós, nutricionistas, vamos melhorar a qualidade desse carboidrato. E aí, sim, entra os carboidratos integrais. Arroz integral, farinha integral, né? Tudo isso ajuda no trânsito intestinal, ajuda também a depurar a absorção dessa glicose. Então, o carboidrato integral, ele vai melhorar principalmente o trânsito e a absorção. Legal, Amirano. Bem bacana mesmo. Olha, queria avisar as pessoas que estão nos assistindo e quiserem fazer pergunta pra Amira, a nossa nutricionista que está sendo entrevistada hoje, por favor, pode fazer as perguntas aí no chat. e que ela, embora esteja nos atendendo aqui, vai responder também por escrito aí no chat pra que a entrevista flua normalmente. Então, dá um recadinho aí, participe do nosso chat ao vivo, faça suas perguntas para a Amira agora. Ela vai te responder imediatamente através do nosso chat. Amira, por que o consumo de fibras é recomendado para este controle? Então, como eu disse, o diabético, ele tem que controlar o consumo de carboidratos, né? E a fibra, além de dar aquela saciedade, a fibra, ela tem esse poder de dar saciedade e não fazer com que aquela fome, né? Que sente o diabético, ele sente muita fome. Então, ele acaba consumindo em excesso. Por que ele sente fome? Porque ele está completamente descompensado, né? Tanto nos sinais que o sistema digestório manda para o cérebro, que é os sinais. Come ou deixe de comer, né? O nosso sistema nervoso central é que controla o esvaziamento, o trânsito, né? Através do sistema entérico, que é o sistema nervoso do sistema digestório. Ele é ligado ao nosso sistema nervoso central. Então, toda essa sinalização de pergunta e resposta, que é o sistema nervoso central, ele fica prejudicado, né? Ele não consegue agir de maneira adequada. Então, a saciedade ou o para de comer, porque já deu, a sinalização já chegou no nível que o nosso sistema digestório emite um sinal para o cérebro falando, pode parar de comer, ver que já chegou no nível. Essa sinalização toda, ela é completamente desregulada, né? Então, a fibra, ela vai ajudar a dar saciedade, né? Ele sente que não precisa comer em excesso, né? E quando essa fibra chega no intestino, ela tem a capacidade, vou usar uma palavra bem didática, para que todo mundo entenda, ela tem a capacidade de fazer uma arrastão no intestino. Entendi. Ela vai tirando todo aquele acúmulo que foi ficando, por diversas condições de saúde que esse diabético tem. Perfeito. Outra coisa, Amira, nós sempre ouvimos falar que os alimentos, fonte de boas gorduras, você poderia listar alguns deles para a gente dar uma... entender o que vem a ser isso? Vamos entender primeiro quanto que a gente precisa de gordura no dia. Óleo de gordura, né? Eu, uma pessoa saudável, sem condição, nenhuma, nenhuma doença, eu preciso de uma colher de sopa por dia de gordura. Uma colher de sopa? Uma colher. Esse é o recomendado, né? Veja bem, eu posso sempre melhorar a qualidade. Quando eu falo de açúcar, de carboidrato, e de gorduras e óleos, né? Eu sempre estou falando, eu preciso desses nutrientes. Só que eu posso melhorar a qualidade deles, para que eu não tenha um agravo da minha doença, ou que eu possa desenvolver outras doenças. Entendi. Então, gordura é aquele óleo que solidifica em temperatura ambiente, e geralmente ela é de origem animal. Então, seria bom que eu evitasse esse tipo de gordura, porque ela tem substâncias que podem prejudicar as minhas artérias. Eu posso desenvolver colesterol alto, triglicérides alto, ter problemas circulatórios, né? Então, o que seria bom? Que eu consumisse óleos de origem vegetal. Pode ser o de soja, pode ser o canola, pode ser o azeite. Qual desses três é melhor? O melhor é aquele que vai fazer bem para a minha condição de saúde. Se eu não tenho problema nenhum, é bom que eu consuma o azeite, porque ele tem o ômega 3, que ele é um nutriente muito importante para a nossa renovação celular. Tá. No caso do diabético, ele tem, e aí é objeto do meu estudo, ele tem muito problema com cicatrização de feridas, principalmente nas extremidades, pés, mãos, ou aqueles contatos frequentes, tipo cotovelo, joelho, os pés. Quando você tem, ou então ele está acamado, ele começa a desenvolver feridas nas nádicas e nas costas, né? Então, aí é objeto do meu estudo, é interessante que ele consuma óleos com ômega 6. E o ômega 6 está em grande quantidade, ou em uma quantidade boa, no óleo de soja. No óleo de soja. No óleo de soja. Por incrível que pareça. Então, o azeite é ruim nesse caso? Não, mas não é ele que vai ajudar muito na cicatrização de feridas diabéticas, né? Então, é bom que a gente analise o nosso paciente. Mas, de regra geral, o azeite, ele é um óleo de boa qualidade. O óleo de soja também é um óleo de boa qualidade, né? Ele não é ruim. Qual é o problema dos óleos? É o excesso. Acho que tudo, né? Mamira, acho que tudo é uma questão da dose, né? Você vai no supermercado, né? Vamos dar um exemplo bem prático. Você vai no supermercado e compra 4 litros de óleo e esses 4 litros de óleo duram 15 dias, você está consumindo em excesso? Bastante. Né? O que a gente recomenda de maneira geral, tá? Também a gente tem que estudar cada casa. Por isso que o atendimento, ele é diferenciado para cada paciente. Depende de tudo. E super importante para a orientação, né? Exatamente. Então, vamos de regra, assim, geral, meio litro por pessoa por mês. Por mês, tá. Por mês. Então, você vê, se eu comprei 2 litros de óleo e nós fomos em 2 pessoas, se você é em 2 pessoas na tua casa, você está consumindo excesso de óleo. Tem que ser 1 litro. Ah, 1 litro. Para as 2 pessoas, né? Então, eu sei que é difícil da gente mensurar isso no dia a dia, né? Mas vamos mensurar aquele óleo de adição que a gente põe para fazer a comida, né? Então, você está em 2 pessoas na tua casa. Você vai fazer o arroz e o feijão e o bife e a verdura e o legume e vai fazer a salada também. Isso tem que pensar na tua cabeça. Eu vou usar 2 colheres de qualquer óleo, seja até de azeite, porque você vai na salada lá e a salada está nadando no azeite. O azeite é bom? É, mas em excesso vai te fazer mal. Entendeu? Então, é no dia a dia. Você tem a sua família. São 4 pessoas. Então, para fazer toda a comida, você vai usar 4 colheres de sopa de óleo. Fritura é um problema. Porque pode ser de vez em quando? Pode. A gente não pode. Eu sou contra. Eu sou uma nutricionista que eu não elimino nada da alimentação comum da pessoa. A gente tem que ir orientando. Ah, eu faço fritura todo dia. Vamos mudar para duas vezes por semana? Vai cortando aos poucos. Vai cortando aos poucos. Vai habituando. Exatamente. E ano novo hábito. A alimentação é um fator muito importante para as pessoas. Você não pode chegar e ir cortando a felicidade dela. É verdade. Eu tinha uma paciente que fazia bolo todo dia. Oh, meu Deus. E eu fazendo a análise do óleo dela. Eu falei, gente, mas 4 litros de óleo? Você faz fritura? No mês, para duas pessoas? Não, eu não faço. Mas onde que você usa mais óleo? É na comida? Ah, não. É que para fazer o bolo, eu uso duas... Eu uso duas xícaras de óleo para fazer o bolo. A sua fonte. Eram idosos, diabéticos, hipertensos, né? Então, eu falei assim, olha, vamos começar a usar uma xícara só. Quando você voltar, a gente conversa. Então, assim, uma xícara ainda é muito para fazer um bolo para duas pessoas, né? Mas é assim, a gente tem que ir tirando aos poucos, porque o problema emocional, o fator emocional é muito forte quando você fala de alimentação. seja ela para pessoas saudáveis ou para pessoas que têm alguma comorbidade, alguma condição de saúde, né? Você tocou num ponto aí muito interessante, essa questão da parte emocional, né? Você, por conta aí dos seus atendimentos, dos seus pacientes, você chegou a notar algum tipo de diferença com essa questão da pandemia, com o pessoal mais dentro de casa, apreensivo, isso teve algum tipo de influência? Comer em casa ou levar a marmita para quem continuou, a maioria continuou trabalhando, vamos dizer a verdade, a maioria continuou trabalhando, mesmo no híbrido, algumas pessoas foram, ficaram em casa e as pessoas ficaram apreensivas de comer fora de casa, né? O que para a gente foi muito bom, porque ela começou a cuidar mais da alimentação, né? Isso lá no início, tá? Lá no início. Então, ela higienizava melhor os alimentos, né? Com medo de alguma transmissão, não sei se você lembra, as pessoas lavavam. morte, sem dúvida. Também foi um exagero isso, né? Mas esse hábito de higienizar, de não chegar e colocar toda a sua compra em cima da pia, da cozinha, onde você manipula alimentos, então, esses hábitos foram bons, né? Foram bons. você preparar a sua comida e levar a comida de casa, você sabe o que você está comendo. E quando você leva a comida de casa, você não leva qualquer coisa, né? Você leva o arroz, você leva o arroz, leva o feijão, leva uma verdura, leva uma carne que não é frita, né? Geralmente ela é cozida, porque o frito na marmita fica meio esquisito, né? Começou a levar muita fruta, porque, ai, eu não vou ter onde comer, então vou levar fruta. Além da praticidade. Exatamente. Como, ao passar da pandemia, o fator emocional começou a pesar muito, e quando você, o seu fator emocional está pesando demais, você quer comida hipercalórica, né? Então, num segundo momento, o ultraprocessado, ele foi muito consumido. Então, isso foi um problema também. Então, a pessoa já não sabia mais como se alimentar. O que alimentar para a população brasileira, que você vai disponibilizar lá para os seus ouvintes depois, ele traz bastante essa questão, né? O que consumir? De regra geral, priorizar os alimentos in natura e os minimamente processados. In natura é aquilo que a gente tirou da natureza, né? Os legumes, as frutas, as verduras, a carne, que ela só é cortada, resfriada, e você já consome, né? Ou os grãos, que eles também só são ultraprocessados, eles só são manipulados e embalados, né? Tirados da natureza e embalados. Um parêntese aqui para o arroz branco. O arroz branco, ele tem um refinamento. Tá. E eles, para esse refinamento, para ele ficar branquinho, eles usam processos químicos, né? Que eliminam grande parte do nutriente do arroz branco. Então, ai, mas eu vou ter que comer integral todo dia, eu detesto integral. Reveza, né? Põe o integral uma vez ou duas vezes na semana, vai acostumando. Sempre a questão do hábito, né? É o hábito, é o hábito, né? Você vai introduzir no escuro. Exatamente. Comer frutas, verduras e legumes cinco porções por dia, para muita gente pode ser muita coisa, né? Então, ai, eu não como nenhuma fruta no dia. Começa a comer uma fruta essa semana, semana que vem você começa a comer mais uma fruta. Ai, eu só como tomate. Mas será que é só tomate que você gosta? Não tem nenhuma outra verdura que você gosta? Ai, eu gosto de alface. Então, comece a colocar uma folhinha de alface Ah, tem algum legume que você gosta? Eu só gosto de batata. Beleza, vai. Começa a comer batata. Começa por aí. É, começa a pôr uma cenourinha junto com a batata. Qual que você não comeria de jeito nenhum? Ai, eu não como quiabo de jeito nenhum. Tá bom, quiabo você não vai comer nunca. Mas tem outras coisas que você pode pôr no lugar do quiabo, né? Então, é assim, a gente tem que pensar o que que eu gosto, o que que eu não gosto e o que que eu posso acrescentar. Então, voltando no guia alimentar para a população brasileira, você priorizar, né, os alimentos in natura e minimamente processados, né, não consumir em grande quantidade os processados, né, e os ultraprocessados, que é aqueles com excesso de sal, gordura e açúcar que é o usado na indústria, tipo uma bolacha recheada. Tá. Uma bolacha recheada para ter aquela crocância, eles usam uma gordura hidrolisada. Essa gordura hidrolisada era fabricada com produtos químicos, enfim, ela é uma gordura saturada que pode causar grandes problemas de saúde para quem já tem algum gatilho, né, você tem na sua família alguém com colesterol alto, é muito provável, é muito provável que você tenha também, né, porque tem um fator genético muito forte. Então, é assim, é tentar eliminar o máximo possível os riscos para você desenvolver alguma doença. Até tem aquela frase, né, Amira, que o pessoal diz aí que é preciso você descascar mais e abrir menos, né? Eu nem falo descascar. É mais ou menos assim, né, não sei se... É eliminar os pacotes, né, eliminar os pacotes e as latarias. As latarias, ela, você tem que lembrar que é um alimento natura que tem ali dentro, né, mas para conservar, ele tem excesso de sal. Conservantes, é. Não, ele não tem conservante, ele tem excesso de sal. Não tem. Então, você veja, o sal também é... Em excesso por... A gente consome muito sal. Eu posso desenvolver doenças, principalmente a hipertensão, pelo consumo excessivo de sal, né? Então, a OMS recomenda 5 gramas de sal por pessoa por dia e a gente, no Brasil, consome 12 gramas por dia. Então, é muita coisa, né? A gente tem... Os últimos estudos falam até em 15 gramas. Então, é. Três vezes mais, né? Então, vai desenvolver doença. Vai ter problema renal, problema cardíaco, circulação, né? Então, esses excessos que a gente tem que começar a eliminar da nossa alimentação. Esse controle, esse monitoramento é super importante. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que você já respondeu aí no início, mas eu vou fazê-la novamente porque eu acho que ela é importante e acho que nós temos que bater nessa tecla para a orientação de todos que estão nos assistindo. Nós sabemos que o consumo diário de frutas, voltando a falar das frutas, é muito importante. Sim, é importante. Porém, para o controle de quem tem diabetes, é recomendado que o consumo seja moderado. Sim. E aqui tem aquela perguntinha famosa. por quê? Você já me explicou lá um pouquinho lá atrás, por conta do açúcar e tudo mais, mas vamos detalhar um pouquinho mais isso, Amília, por favor. Então, voltando nas porções de fruta, as porções que o guia, que a pirâmide alimentar, a gente nem fala muito mais da pirâmide alimentar, porque ela às vezes gera um pouco de confusão, né? mas, voltando nas cinco porções de frutas, verduras e legumes, a gente não pode esquecer que a fruta, ela tem bastante gordura, toda, desculpa, bastante açúcar, né? Quase todas as frutas. Mas, ao mesmo tempo, elas têm bastante fibra também, então é importante o consumo de fruta. O diabético, pelo açúcar que contém a fruta, a gente estipula que ele consuma até três frutas por dia, né? Porque mais a alimentação dele, mais os carboidratos, mais aquele açúcar que ele vai consumir, né? Porque a gente fala é bom que não consuma açúcar, quando a gente fala que ele pode consumir uma quantidade mínima de açúcar, isso fica bastante confuso para ele, né? Então, tem açúcar na alimentação. Então, se ele, qualquer alimentação, né? Que ele for consumir, ele também vai consumir um pouco de açúcar. Então, a fruta restringir e ele fazer uso dos adoçantes, né? E um parêntese aqui para o adoçante. O adoçante, ele só deve ser consumido por pessoas que têm diabetes. Quem não tem diabetes, consuma açúcar. Posso melhorar esse açúcar? Pode. Eu posso usar o demerara, eu posso usar a rapadura, tem gente que gosta até de rapadura. O mascavo. O mascavo. Eu sei que a rapadura e o mascavo, eles têm aquele sabor muito acentuado da cana, né? Mas o açúcar demerara, ele seria um segundo estágio depois do mascavo. Ele é de excelente qualidade, ele adoça bastante, então você não precisa pôr grandes quantidades de açúcar para sentir o açúcar, né? E é o que a gente fala, a gente pode diminuir o consumo do açúcar e melhorar a qualidade dele. Amílio, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te fazer uma, desculpa te interromper, mas acho que é importante, senão eu vou me esquecer. O porquê que você diz que o adoçante, só quem deve utilizar, são os diabéticos e não as outras pessoas, e sim o açúcar? Qual o porquê disso? Então, o adoçante, a gente precisa entender que o adoçante, ele não é um produto natural, né? Ele é um produto químico. E o uso excessivo, o uso excessivo e prolongado do adoçante, ele é acumulativo no nosso organismo. Tem algumas substâncias do adoçante que o nosso organismo não consegue eliminar. O diabético não tem outra opção, entendeu? Só que ele toma medicação para controlar isso, ele tem um controle muito fino do médico que acompanha os exames rotineiros, entendeu? E a gente que não tem diabetes, consome só o adoçante, né? Ao longo dos anos, eu posso vir a desenvolver a diabetes. Olha que louco isso. Eu posso ter um efeito rebote disso. Por conta do... Por conta da restrição. Toda vez que eu restringe algum alimento, eu posso desenvolver uma doença associada àquela restrição. e o outro fator dos adoçantes, alguns adoçantes, eles têm componentes que podem, aumentam o risco de você desenvolver o câncer. Então, lembra do gatilho. Você já tem uma predisposição genética. O adoçante pode ser um gatilho para desenvolver um câncer, seja ele qual for. Então, é preferível que eu consuma açúcar de melhor qualidade, em pequenas quantidades, do que se eu tenho... Se eu sou uma pessoa saudável. Tá. Vamos falar agora de um outro fator aí que é polêmico, né? A bebida alcoólica. Por que as bebidas alcoólicas, quando liberadas pelo médico, não devem ser consumidas isoladamente e sim acompanhadas de alimentos? Você fala no caso do diabético? No caso do diabético. No caso do diabético... Ah, é o nosso fórum. O álcool, ele mobiliza a glicose no nosso organismo. O diabético, lembra que eu falei aquele lá no começo, ele pode ter hiperglicemia ou hipoglicemia. Hipoglicemia. E o álcool... Exatamente. O álcool pode promover a hipoglicemia, que é um problema muito sério para o diabético, né? Ele pode até entrar em coma se ele ficar numa hipoglicemia prorrogada e sem reação. Às vezes, a hipoglicemia vem tão forte que ele desmaia e ele não consegue consumir o carboidrato de rápido efeito, né? Tipo, ele toma um suco de laranja, chupa uma bala, come um doce... Um chocolate, né? Um chocolate para regular essa glicemia. E às vezes, a hipoglicemia vem tão forte que ele pode desmaiar, né? O álcool também... Sabe aquela pergunta e resposta que eu falei do sistema nervoso central? Ele deprime... O álcool, ele deprime o sistema nervoso central. E às vezes, essa resposta do agir demora para acontecer. A reação, né? A reação, exatamente, né? Lembra que eu falei? É tudo sinalização. Como eu estou movimentando muita glicose, aquela sinalização já está prejudicada porque o álcool, ele debilitou o meu sistema nervoso central. Então, a reação é lenta, a tomada de decisão é lenta, tudo isso vai agravando o quadro. Isso também acontece com quem não tem diabetes, né? Então, quando eu estou me alimentando, eu estou mantendo os níveis de glicose. Eu mantendo os níveis de glicose, eu não preciso acionar, recrutar mais glicose para metabolizar o álcool. Certo. Tudo é metabolização. O que é metabolização? Eu ingiro o alimento, eu preciso degradar esse alimento e eu preciso absorver esse alimento. E depois eu preciso excretar o que eu não for usar. Tudo isso é metabolização, né? Então, todo esse sistema, que é o sistema digestório, da boca, que vai até o ânus, ele é controlado pelo nosso sistema nervoso entérico, que é ligado ao sistema nervoso central. Não sei se deu para entender. Então, quando esse sistema é tudo sinalização, eu engulo e vou sinalizando para o estômago, para o destino. Se esse sistema não está funcionando direito, o nosso sistema nervoso também não dá a resposta adequada. Entendi. Amira, qual a função do glúten no nosso organismo? O glúten é outra questão polêmica, né? É, então. O glúten não é um carboidrato. Vamos começar por aí, né? Ele é uma proteína maior formada por duas proteínas que contêm, que estão na farinha de trigo, na cevada e no centeio, na farinha de centeio, né? Como é que eu aciono essas proteínas? Quando eu adiciono água, essas proteínas menores se ligam para formar uma proteína maior que chama glúten, né? Qual a função do glúten no alimento? É dar elasticidade, é fazer a digestibilidade, né? Então, quando você pega aquela massa elástica, é porque o glúten ele foi ativado, né? Qual que é o problema do glúten? Nenhum. Não existe nenhuma pesquisa, não existe nenhum ensaio clínico que comprove que numa pessoa saudável o glúten vai prejudicar ou vai promover uma inflamação naquela pessoa. Simplesmente, isso não existe, né? Por que que isso aconteceu? Por que que isso começou? Porque foram associando a farinha a uma inflamação. Então, esse é um desconhecimento do que que é a inflamação, do que que é o sistema imunológico, né? Então, em doenças específicas, que, como a doença celíaca, né? Esse sim, eles têm grande problema em consumir as farinhas de trigo, cevada, de centeio, né? Porque o glúten nessas farinhas, elas podem causar inflamação no intestino que já está doente. Acho que você mandou aqui uma 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 imagem que representa isso bem legal, né? Isso, mostra aí para a gente para a gente ver visualizar o que que é isso. Visualizar o que você está explicando, acho que é importante. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Acho que é isso aí, né? É interessante, né? Então, aqui a gente tem os nossos intestinos, né? O intestino delgado, o intestino grosso, né? Quando a pessoa é acometida pela doença celíaca, que é uma doença autoimune, genética, né? O que que é uma doença autoimune? O meu sistema imunológico, que é até o que promove a inflamação para combater invasores do nosso sistema, ela começa a agir contra as minhas células, né? E quando, e lá no intestino é onde a doença celíaca mais promove a inflamação. Por quê? Lá no, na parte interna do nosso intestino, na parte de dentro, onde passa o alimento, né? A gente tem essas vilosidades, que é a imagem de baixo. Tem essas vilosidades, exatamente, o terceiro, o terceiro, o próximo. Isso. Essas elevações, que está mais ampliada no terceiro, na terceira figura, essas elevações, a gente chama ela de vilosidades. Essas vilosidades é que vão promover a absorção, né? E o trânsito intestinal, especialmente a absorção dos nutrientes. Quanto da doença celíaca, o paciente, no paciente com doença celíaca, essas vilosidades, elas são simplesmente eliminadas pela inflamação que o glúten, não só o glúten, mas como a própria doença, né? Promove. Então, ele fica sem condição de fazer a absorção dos alimentos, dos nutrientes, nessa nessa fase da absorção. Então, a gente precisa entender que nos intestinos é que quase todos os alimentos são absorvidos, quase todos os nutrientes são absorvidos. E quando eu tenho uma doença justamente nesta parte que absorve os nutrientes, eu vou ter carência nutricional, né? O trânsito intestinal vai ficar prejudicado, então o alimento vai ficar parado lá por muito tempo. Vai provocar inflamação, vai provocar microfissuras, né? Que podem prejudicar bastante e levar a uma doença mais séria, inclusive. então isso é a doença celíaca. Então, por isso que só quem tem essa doença é que deve evitar as farinhas, porque elas contêm o glúten que pode agravar essa condição. Voltando no adoçante, é a mesma condição do adoçante. Mesma situação. Se você restringir demais a sua alimentação das farinhas, você pode levar um eventual consumo de uma farinha, às vezes você nem está sabendo que aquele alimento tem farinha e você está comendo a farinha, você pode agravar, você pode ter uma doença celíaca, porque você restringiu um nutriente muito importante para nós. Importante para o organismo. O que você pode fazer com a farinha? Melhorar a qualidade dela, não consumir farinhas integradas, não consumir farinhas refinadas, consumir as farinhas integrais nas quantidades limitadas. Então, quando a gente fala não consumir muito carboidrato, não é comer macarrão de manhã, de tarde, de noite. Tem gente que come macarrão todo dia, o dia inteiro. É o excesso. Excesso. Come pão todo dia, o dia inteiro. Tem gente que compra pão de manhã, de tarde, de noite e está consumindo em grandes quantidades. Pode o pãozinho francês? Pode. Você não pode exagerar. Então, aqui tem uma outra pergunta que vem de encontro com tudo isso que você está explicando, que é a seguinte, sendo o glúten uma proteína e não um carboidrato, deixar de consumi-lo sem necessidade, ou seja, sem ser alérgico a ele, causa algum dano ao organismo? acho que é aqui. Então, é isso, exatamente, quando você restringe um nutriente importante, você pode levar a doença depois, por falta desse nutriente. Então, deixar de consumir farinhas, deixar de consumir pão, deixar de consumir, exatamente assim, zero, não consumo mais. Quando eu não consumo, quando eu restringe o consumo de carboidratos, eu acabo aumentando, o consumo de proteína e de gordura, o nosso próprio organismo vai querendo mais caloria, porque ele precisa de energia. Suprir aquilo, Tem que repor. Exatamente, só que não repõe, porque a proteína, ela não dá energia, a proteína é construtora, ela vai reconstruir as nossas células, ela participa de vários sistemas do nosso organismo, mas não é ela que vai dar energia, o óleo vai me dar energia, mas eu vou acabar consumindo em grande quantidade, o que pode me levar a um problema de colesterol e triglicérides, e hipertensão também. Então, é tudo equilíbrio, quando eu deixo de consumir um nutriente, eu acabo exagerando nos outros. Amira, ainda se falando do glúten, essa questão é de ir eliminando o glúten da alimentação por conta de regimes, isso resolve? Essa é a pegadinha para o nutricionista, né? O paciente fala, mas eu tirei da minha alimentação a farinha e eu emagreci. Eu emagreci, mas você não emagreceu porque você tirou o glúten, você emagreciu porque você comeu menos carboidrato. Então, o que a gente fala? É para comer carboidrato? É, mas não vai exagerar. Pode melhorar a qualidade desse carboidrato? Pode, inclusive ele vai ser melhor absorvido, melhor eliminado, né? A gente precisa entender também que quando eu consumo carboidrato em grande quantidade, na metabolização ele vai ser transformado em glicose e ele vai ser armazenado no fígado, na forma de triglicérides. Então, todo aquele excesso que eu estou consumindo, ele vai ser armazenado no nosso fígado na forma de triglicérides. O nosso fígado, ele tem uma capacidade, né? Não é infinita. Quando essa capacidade é extrapolada, você vê aquela gordura, ele extrapola para fora do órgão a gordura, né? Então, famoso fígado gorduroso, né? Popularmente falando, né? Esteatose. Esteatose. Então, o que que acontece? Aquela gordura, ela extravasa para fora do órgão e ela vai ocupando os vãos da cavidade abdominal, né? Então, a gente vê aquela barriga, a circunferência da cintura enorme, porque o excesso de gordura, o excesso de carboidrato gera um armazenamento excessivo de gordura que não coube no fígado e ele extravasou para fora do órgão e aqui e foi ocupando toda a cavidade abdominal. Então, para tirar essa gordura não é só a dieta nutricional, você precisa de atividade física também e aeróbico, né? Para conseguir eliminar. E essa gordura abdominal, ela está diretamente ligada a doenças cardiovasculares, a AVC e os infartos. Oh, meu Deus. Não tem problema. É. Vamos eliminando. Vamos eliminando aos poucos. Primeiro, para a alimentação, atividade física, sua condição de saúde vai melhorar bastante. É. Amira, cá entre nós, qual a melhor dieta a ser indicada para pacientes com diabetes? A melhor dieta é comer normalmente, sem excessos, né? Voltando lá no nosso prato. A nossa alimentação brasileira é a melhor alimentação do mundo. O arroz, o feijão, uma porção pequena de carne, frutas, verduras e legumes e o consumo adequado de líquidos, especificamente água. Você tem que lembrar que quando você consome um suco de laranja, você tem quatro laranjas, de três a quatro laranjas ali. Já foi só porção do dia. O dia do dia. Seja saudável ou não. Já foi só porção do dia. Então, se você comer mais duas frutas, você já se colou. Nossa, mas fruta é problema quando eu como. Tudo é problema quando eu como demais. Então, mentalmente, vamos dividir o prato no meio. Metade dele é frutas, verduras e legumes. A outra metade você divide em dois. Arroz, feijão e uma porção de carne. E tem que ser o prato normal, né? Prato normal, é. A gente pode pegar aquele pratão e fazer a divisão. Não é travessa, não é travessa. É um prato normal, né? Então, a alimentação, ela é básica para todo mundo, né? O nosso arroz, feijão, que a gente tem que voltar a consumir, porque ele tem alto valor nutritivo, se você puder de vez em quando comer um arroz integral, melhor ainda, né? Se você puder não fazer grande, o diabético não pode fazer grandes períodos de jejum. Em nutrição, a gente não fala mais comer de cada três horas, né? Porque eu, particularmente, não sinto fome cada três horas. Então, a gente também tem que individualizar essa condição. Você não pode, você não pode sentir fome, porque a hora que você sentir fome, você já está tendo quase que uma hipoglicemia. E aí você vai lá e atropela, né? Exatamente. Aí você exagera. Para o diabético, isso é um problema. Ele tem que fracionar bastante a alimentação dele. Então, é café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar, e antes de dormir, uma ceia. Uma fruta, um iogurte, porque o diabético, ele não pode dormir em jejum, porque ele vai ter a hipoglicemia no meio da noite, aí ele vai acordar e ir dormindo. E é um problema. E com o tempo muito grande, né? Sem a reposição. Exatamente. E às vezes ele come muito carboidrato antes de dormir também. Aí ele vai ter a hiperglicemia dormindo. Isso é um problema. Amira, muito obrigado, viu, por você estar aqui no Cá Entre Nós hoje. Suas informações foram de grande valia, você pode ter certeza que os nossos seguidores estão adorando e vão continuar te fazendo perguntas aí no nosso, através do nosso chat. Você vai disponibilizar para nós aí, né, Amira, essa instrução alimentar, esse guia alimentar. nós vamos deixar aqui no canal. Isso, ele foi produzido pelo Ministério da Saúde desde 2014, né, ele é um guia que é para a população em geral, ele é bem instrutivo, ele vem com orientações muito preciosas, com receitas, né, então é, vai ser muito útil. E Nelson, eu que agradeço bastante, o Cá Entre Nós foi um programa muito bom sobre saúde, né, e eu que agradeço. Imagina. Amira, nesse momento aqui do programa, eu sempre deixo esse espaço para que você deixe o seu contato, né, para as pessoas que quiserem falar contigo diretamente, e também para que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores. o meu contato é o meu e-mail, né, para o primeiro contato, eu faço atendimentos online para quem precisar, e o primeiro contato seria por e-mail mesmo, para a gente conversar, né, legal, e priorizem alimentos in natura, né, como frutas, verduras, legumes, o arroz e feijão, né, eu sei que a carne está difícil de comprar, mas tem o ovo também, pode ser carne branca, né, não restringam absolutamente nada da sua alimentação, melhore a sua alimentação que você sempre vai ter saúde. Legal, Amira, muito obrigado, viu, por esse bate-papo super bacana, super gostoso que você fez aqui com a gente, tenho a certeza que nós aprendemos muito hoje sobre nutrição, que nós devemos ou não absorver e de que maneira fazer isso no nosso dia a dia. Como o nosso tema diz, a orientação nutricional no controle do diabetes e no controle sem ser diabetes, né, controle normal das pessoas, para que não, 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 não tem os gatilhos, né, não acesse os gatilhos para que a gente venha futuramente aí a ter algum tipo de complicação. A alimentação é um fator principal para a gente ter saúde, né, vamos cuidar um pouco mais dela. Isso mesmo. Bom, pessoal, hoje eu conversei aqui no nosso programa, no Cá Entre Nós, com a Mira Zapaterra. Semana que vem nós teremos uma outra entrevista sugerida por você que nos segue aí nas redes sociais e que também sempre está nos enviando o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no Cá Entre Nós semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está aí dando uma volta no canal, dá aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Amira, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua participação e pela sua confiança em nosso programa, inscreva-se no nosso programa também, certo? E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem. Solta a vinheta! e até a semana que vem.